Fala galerinha, isso aqui eu mostrando pra vocês a central do 308, 408, tá? Esse aqui é a versão mais de entrada, né? Provavelmente o Alui, né? Ou também existe THP também, que dá pra colocar a central. Na verdade, até o THP que tem até ali em cima, a central também é compatível. Ela reconhece os sistemas do carro, né? Específicos, inclusive comando de volante. E também, computador de bordo mantendo funcionando ali em cima. Aqui você clicou, o carrinho já vai sair, automático. Reprodução de vídeos e movimento, tudo a central tem. E o importante, pra muita gente que o dono de Peugeot não quer perder as configurações do computador de bordo do carro, você consegue navegar na central, ó. Menu, tá vendo lá? A gente navegando lá na telinha principal, ó. Você pode entrar na telinha principal, navegar nela ali, sem perder essa função, tudo pelo touch da central, beleza? Os comandos de volante também vão funcionar, ó. Volume zero, tá vendo lá? O do cliente tá quebradinho aqui atrás, mas ele vai, futuramente ele vai vir trocar com a gente. Beleza? A central aí, a gente veio pra todo o Brasil, ela é 9 polegadas, com câmera de ré também. Engatou a ré aqui, ó. A câmera lá atrás já vai tá liberada. O painel ficou muito lindo esse carro. Valeu, galera! Obrigado, galera!